Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Segundo a estimativa do IRGA, cerca de 50,8% da área total das lavouras de arroz em TAPES já foram plantadas. A estimativa é do informativo do dia 13 de novembro e representa 8.934 hectares de área semeada, de um total de 17.600 hectares. A região da planície costeira interna, onde está o décimo NAT, sediado em TAPES, teve o maior crescimento na semeadura no estado, fechando em 60,8% dos trabalhos finalizados. Mas a região da campanha segue na frente, com 85,3% do plantio concluído. Ao todo, o Rio Grande do Sul teve 64,9% da área semeada. As condições climáticas desfavoráveis levaram a atraso na plantação da safra 2016-2017. A boa notícia é que, de acordo com o Instituto Climatempo, a previsão é de que a chuva dê uma trégua ao longo das próximas semanas, o que já começa a ser percebido. Esse cenário é favorável ao plantio e às lavouras, pois também garante o aumento da luminosidade, fator decisivo para o desenvolvimento das plantas. Música Música Música